Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vim com uma receita super fácil pra vocês. Eu fiz esse cuscuz de caneca. Eu postei lá no Instagram e muita gente me pediu pra poder fazer em vídeo, pra ensinar como que faz. Eu aprendi com a linda do Instagram, menos casa mais lar, a Thalita, gente, ela é muito linda. Eu aconselho que vocês sigam ela. Ela faz muita coisa legal, ela tem uma família muito linda. E ela fez esse cuscuz e eu aprendi com ela. E aí eu resolvi reproduzir pra vocês essa receita maravilhosa. Então tá aqui, gente, cuscuz de caneca. É muito fácil, eu amo cuscuz, eu acho que é um alimento muito saudável, muito bom. E eu sempre assim, que eu não sei fazer, né? Então eu dependia sempre da minha mãe fazer. Mas eu aprendi a fazer essa receita de um minuto e aí eu vim compartilhar com vocês, né? Porque, gente, cuscuz é vida, né? Então tá aqui. Então se você quer aprender como que faz esse cuscuz em um minuto, é só continuar assistindo o vídeo. Vamos começar. O que vocês vão precisar? Vão precisar dessa farinha de flocos de milho pré-cozido. Eu uso dessa marca, mas você pode usar a marca que você quiser. Essa tem 500 gramas e dá pra bastante, tá, gente? Uma quantidade até grande. E água filtrada, água normal, tá? Eu não sei dizer a quantidade de água, porque a água a gente coloca meio a olho, eu vou mostrar pra vocês. E uma tigelinha assim comum, tá? É só colocar um pouco da farinha. Eu vou colocar meio pacotinho, então 250 gramas, aqui na minha tigelinha, como vocês estão vendo aí. E vou colocar um pouquinho de água, tá? E vou mexer pra misturar essa água com essa farinha. Tá? Não pode ficar muito mole, ó. A minha, eu coloquei muita água, então vocês podem ver que ficou muito molhado. Não pode ter água no fundo, então eu vou pôr um pouquinho mais de farinha. E vou misturando. Mistura bem, tá? Pra ficar todos os floquinhos uniformes. Ó, gente. Esse é o resultado, ó. Não pode ter água no fundo, tá vendo? Tem que tá úmido só os floquinhos de milho. Não pode ter excesso de água. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora, eu vou pegar essa misturinha, colocar numa tapa-warezinha com tampa e colocar na geladeira por uma noite, tá? Então, aí, amanhã de manhã, eu volto pra fazer. Porque essa misturinha, você faz isso, deixa uma noite na geladeira, pra ela, pros flocos meio que umidificarem e tal, e secarem na medida certa. E aí, amanhã de manhã, eu volto e mostro pra vocês o passo final pra fazer o nosso cuscuz de um minuto. Então, ficou assim, gente, ó. Agora, eu vou colocar a tampinha. Vou levar pra geladeira. E aí, amanhã, eu volto falar com vocês e mostrar como que faz. Aproveita e já se inscreve aí no canal, já deixa aquele like do amor, pra que você não perca nenhum vídeo que tá rolando por aqui, tá bom? E segue também nas redes sociais, que é por lá que eu posto tudo, 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 tudo que tá rolando do lado de cá. Então, amanhã, eu volto com o meu cuscuz. E aí, gente, voltei pra terminar o nosso cuscuz, né? Vocês lembram que ontem eu coloquei a massa, coloquei um pouco de água e coloquei na geladeira. Então, eu acabei de tirar da geladeira, ó. E ela tá assim. Tá vendo, ó? Ela fica nessa texturinha. Certo? E o que eu vou fazer? Ontem, eu não acrescentei sal. Então, hoje, eu vou acrescentar uma pitadinha de sal, ó. Tá vendo aqui, ó? Pouquinha coisa, tá, gente? Menos, o possível. Porque a manteiga, geralmente, as pessoas acrescentam manteiga e a manteiga já tem sal. E aí, misturo bem... Pra misturar esse sal aqui na massinha. Nessa textura que ela vai ficar, tá? 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 Pronto, misturei o sal. Agora, eu venho aqui com a minha caneca. Eu vou pegar uma canequinha normal, tá? O que que eu vou fazer? Gente, eu achei... Já tentei de várias vezes esse cuscuz. E eu achei que colocando um pouquinho de água na mistura, fica melhor. Tá? Assim, então. Vou mostrar pra vocês o que eu quero dizer. Então, eu vou lá e coloco um pouquinho aqui. Contidade assim, ó. De meia canequinha. E coloco um pouquinho de água. Só pra umidificar a minha farinha. E aí, misturo. E aí, ponho mais um pouquinho da farinha seca. Gente, eu não sei se é essa mesma forma que a nossa amiga Thalita usa pra fazer, tá? Porque ela nunca fez um vídeo mostrando. Eu creio que ela vai fazer, porque ela vai criar um canal. Mas, assim, eu achei que foi a melhor forma. Porque ele fica mais umidozinho, sabe? Eu achei que fica muito seco se colocar direto da geladeira na caneta. Então, tá aqui, ó. Agora, eu vou lá pro micro-ondas colocar um minuto. E aí, eu vou lá pro micro-ondas. E aí, eu vou lá pro micro-ondas. Pronto, gente. Já deu um minuto. Vou tirar o meu cuscuz, ó. Fica assim. Então, eu vou vir aqui no pratinho. E vou virar com vocês em tempo real, tá, gente? Aqui não tem nada de armação. Aqui em tempo real. Então, vocês vão ver se realmente dá certo. Dou uma batidinha, uma sacudidinha e... Olá! O nosso cuscuz de um minuto está pronto. Ele ficou feio aqui, mas tá tão cozidinho, gente. Ai, eu tenho... Olha que lindo! Viu, gente? Que dá certo. Olha que show! Bom, gente, tá aqui o meu cuscuz, olha. Vou cortar a cuscuz. Eu já coloquei uma manteiguinha aqui, ó. E olha como ele fica, a textura dele, ó. Fica bem cozidinho, ó. Coloquei uma manteiguinha aqui pra dar um saborzinho. Olha. Vocês podem perceber que ele fica bem cozidinho, não fica esfarelento, tá? Eu acho que essa coisa de colocar um pouquinho de água na hora de fazer ajudou mais, porque eu já fiz sem a água. E ele não ficou com uma textura muito legal, ele ficou mais esfarelado. Ficou bom, mas não ficou tão bom quanto colocar um pouquinho de água. Você pode colocar um pouquinho menos de água, tá? Eu acho que eu coloquei um pouquinho mais e ele acabou ficando um pouco mais cozido, tá vendo? Dentro, um pouco mais durinho. Se você gosta dele um pouquinho mais, assim, mais esfarelinho, coloca menos água. E esse é o resultado final. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, deixa o seu like do amor aí, que eu vou gostar muito. Se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo e fica aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho